Fala, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem contigo? Na manhã desta sexta-feira, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, concedeu uma entrevista à Rádio Grenal, onde falou sobre diversos pontos, mas entre eles, o possível retorno de Andrés D'Alessandro ao Internacional e também a permanência ou não do atacante peruano Paulo Guerreiro. Quem acompanha o canal também sabe que ontem eu postei um vídeo aqui falando sobre o retorno da torcida colorada ao Estádio Beira-Rio e sobre este possível retorno ocorrer já no dia 19 de setembro contra o Fortaleza, às 11 horas da manhã. Pois bem, ontem à tarde, conversei com o Victor Grunberg, ele é vice-presidente de administração e de patrimônio do Internacional e questionei ele sobre esta possível volta, já que ontem, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sancionou um projeto com alguns pontos diferentes do que o governo do Estado pretende fazer para este retorno do futebol. Mas antes de falarmos sobre todos estes assuntos em relação internacional, eu já te convido, caso seja a tua primeira vez por aqui e tu não seja inscrito, para clicar aqui embaixo no botão inscrever-se. E já deixa o teu like nesse vídeo que me ajuda muito com o algoritmo do YouTube. E antes, também, um último convite. Te convido a colaborar ainda mais com este canal, se tornando membro. Tem um botão aqui embaixo chamado Seja Membro, onde tu vai ver todas as opções, os benefícios de se tornar membro aqui do canal por um valor bem acessível. Bom, vou começar falando, então, sobre esta conversa que eu tive com o vice-presidente de administração e patrimônio do Internacional. Na tarde desta quinta-feira, o prefeito Sebastião Melo assinou, sancionou um projeto autorizando o retorno do público aos estádios de futebol. Neste projeto, consta 25% da capacidade por setor do estádio. Lembrando que o governo do estado já havia anunciado 40% da capacidade por setor do estádio. Então, já há esta diferença. A princípio, o governo do estado também cobrará, neste decreto que não saiu até a gravação deste vídeo, cobrará teste RT-PCR ou comprovante de vacinação para entrar no estádio. Já o projeto sancionado pelo prefeito Sebastião Melo, não consta nenhuma das duas coisas. Então, há estas diferenças. E, pensando nisso, entrei em contato, então, com o Victor Grunberg, vice-presidente de administração e patrimônio do Internacional. Questionei sobre este possível retorno e questionei também se o clube poderia impor, mesmo sem o projeto do município definir, se o clube poderia impor a entrada somente de vacinados ou comprovante de teste RT-PCR. Pois bem, primeiro ele me disse que esta liberação do estado é um primeiro passo para um retorno da torcida ao estádio, mas que tem outros passos a serem dados. Ele também disse que o clube ainda não tem acesso ao decreto do estado, mas que nenhuma lei municipal é maior do que a governamental, ou seja, o que vale é o estado. Também me disse que o Internacional irá seguir todas as normas, todos os protocolos que serão impostos pela CBF. E também me afirmou que o clube não pretende impor nenhuma restrição a mais do que as que serão impostas nos protocolos da CBF e nos protocolos do governo do estado. Ou seja, se depender do Internacional, vai seguir o que for determinado e nada mais. Então, estas foram as palavras do vice-presidente de administração e patrimônio ontem à tarde em conversa comigo. Também, como falei no início do vídeo, hoje pela manhã o presidente Alessandro Barcelos falou sobre diversos pontos, uma entrevista muito interessante para a Rádio Renal e falou sobre da Alessandro, este possível retorno como coordenador técnico do Inter já no próximo ano e também sobre a permanência de Paulo Guerreiro. Sobre o Guerreiro, como já falei aqui no canal, em torno um pouco mais de um mês atrás, o Internacional já havia vindo falando nos bastidores sobre esta possível renovação de Paulo Guerreiro e hoje pela manhã o presidente Alessandro Barcelos confirmou este interesse do Inter. Ele inclusive disse que o clube tem mantido conversas com o atleta e também com o seu staff, pois é um atleta muito importante dentro de campo e também fora de campo. Então sim, a tendência hoje é de que Paulo Guerreiro renove ao menos por mais uma temporada com o Internacional, é claro, baixando seus custos mensais. E também o presidente Alessandro Barcelos falou sobre o retorno de D'Alessandro. Ele disse que é um atleta identificado com o clube, um atleta que sabe o que é o Internacional, é um ídolo por aqui, mas neste momento ele acha muito prematuro ficar falando sobre isto. Mas não negou. Não confirmou, mas também não negou. Elogiou o D'Alessandro, mas disse que ainda não é o momento que é muito prematuro falar sobre isso. Palpite, de verdade, D'Alessandro retorna no final do ano para o Internacional como dirigente, mais precisamente, acredito eu, como coordenador técnico. Mas lembrando, não é uma informação neste momento. É um palpite que D'Alessandro sim deve retornar no final do ano ao Internacional, mas fora das quatro linhas. Para ti que acompanhou o vídeo até aqui, meu muito obrigado. Se tu ainda não é inscrito no canal, reforça o convite para tu te inscrever e também se tornar membro aqui do canal. Tá bom? Até o próximo vídeo. Saudações coloradas e tchau, tchau.